Na rua d'água do São Francisco, em Botuporã, passar por dentro aqui pra gente mostrar pra galera, seguidores do nosso canal, Blitz do Zar, no Youtube e no Facebook. As conversas típicas de fim de tarde, nesta sexta-feira, 29 de novembro de 2019, comunidade Lagoa d'água do São Francisco, aparentemente passou por uma chuva onde tem aqui marca das enxorradas, o que é a riqueza pro nosso sertão é quando chove. O entardecer de um povoado típico nordestino. O silêncio predomina na comunidade Lagoa do São Francisco, Lagoa d'água do São Francisco. Fala capitão, como é que tá? Tudo bem? Fazendo uma filmagem aqui pro povo de São Paulo saber, qual é o nome do senhor aí? Jonas. Jonas, morador aqui do local né? É. Parabéns, valeu. Popular Jonas acaba falando com a gente aqui e aqui presenciamos uma obra que tá em andamento aqui da prefeitura, aparentemente uma pavimentação de uma praça, né? Uma ornamentação de uma praça, pavimentações. É o programa Blitz do Zar no YouTube e no Facebook. Entra aí, se inscreva, grave esse nome e daremos muito mais pra vocês, seguidores do nosso canal. Oh, oi, 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 oi. Tô pensando aqui nesse período, é... final de novembro, em um calorzão, aperta a Bahia, inclusive o Botuporã. Mas com a chegada da chuva, com certeza vai amenizar esse calor aí É a Blitz do Zá, começando a fazer um percurso pela região Pará, Mirim, Botuporã, Caturama, Rio do Pires Pará, Mirim é a região Bahia e o Mundo Blitz do Zá, grava esse nome Entra aí, se inscreva em nosso canal no Youtube Dá o seu like e nos ajuda aí no canal No programa Blitz do Zá, a pimenta nos olhos de quem merece Doa a quem doer Botuporã, cidade que só nos lembra Nosso amigo e saudoso Dr. Edilio Brandão O popular Tila A cidade que tem a cara de Dr. Tila A cidade que tem a cara de Dr. Tila A cidade que perdeu A vida rotineira, a tradição, o pessoal sentado às portas, o sossego do interiorzão da Bahia O Fuxico Venha curtir e assistir o programa da Blades do Zá Nosso canal do Youtube, Jornal Correio Válido para Merim No Facebook, no Youtube, Blades do Zá, Jornal Correio Válido para Merim Denúncias, notícias, interação, entrevistas, músicas, ao vivo, sem cortes Doa a quem doer, Jornalismo Independente, Dinâmico e Popular A voz de Paramirim e região em prol da população Blades do Zá, inscreva-se em nosso canal no Youtube Jornal Correio Válido para Merim Blades do Zá Vou usar a mais profissional que tem Bota o corão do popular, Zé Nílio